Estamos chegando próximo ao túnel do Rei Pelé Acesso aqui em Brasília Proibido trânsito de pedestres Veículos pesados no túnel do Rei Pelé Vamos lá passar por ele Bem sinalizado Estamos aqui na faixa 2 da faixa 1, 2 e 3 Vamos lá Nosso Onix 1.0 LT2 Túnel do Rei Pelé sinalizado ali Vamos pegar essa faixa aqui da Na direita Túnel do Rei Pelé Parece que a multa Se acabar a gasolina aqui dentro É bastante alta Finalmente Não tem acostamento Ficou muito bonito o túnel Em homenagem ao grande Rei Pelé Estamos indo sentido Saindo Da Samambaia E entrando na IPTG Saímos do túnel do Rei Pelé Muito bonito ali À direita a Península E mais Atrás dele ali Alguns prédios Já começando a parte ali De Aguas Claras Não deixe de curtir E se inscrever no nosso canal Consumo Real É isso Puimente Próximo E aí É isso Í